Srs. desmaiados, como é que estamos? Hoje um pequeno vídeo diferente, só para ter uma opinião do meu amigo Calixto, malta, para quem não conhece, vou apresentá-lo, Calixto é um amigo daqueles que já conhece na minha internet, há muitos anos, na altura de comensas, ainda mais antigo, mais antigo, malta, se o som não estiver nas perfeitas condições, porque está muito vento, eu estou a tentar controlar isso, mas basicamente, como estava a dizer, o Calixto é aqueles amigos que a gente conheceu na altura dos fóruns, para aí há 10 anos atrás, e surgiu a oportunidade vindo diretamente de São Paulo, para estar aqui uma semanita, uma semaninha aqui comigo e também para vir ao Samarone Stance, e então aproveito para fazer algumas perguntas, o que é que ele achou do país, e o que é que ele achou da pouca cultura automóvel que ele viu e presenciou, o Calixto também tem um canal, começou relativamente há pouco tempo, portanto, malta, se vocês quiserem, se quiserem, e agradeço, passem lá no canal do Calixto, para ver se vocês gostam, se gostarem, subscrevam, se não gostarem, passem ao lado, que é mesmo assim. Já há aí muita malta de Portugal. Ainda bem, mas na descrição vai estar, o primeiro link vai ser daqui do Calixto. Primeiro, o que é que tu achaste da comida? Foda-se. Já apanhei o foda-se, pode dizer isso ao vivo? Pode. Tranquilo, a malta aqui do norte, eu já estou mesmo lixando pela cabeça, eu não sei se eu falo brasileiro, ou se eu falo português de Portugal, e acabo que não falo uma coisa nem outra, mas vai lá, eu vou, se calhar eu falo português de Brasil, a malta já está habituada. É, fala já a tua maneira. Não, a comida é espetacular. O que mais me chamou a atenção, porque a minha cidade, eu sou de Santos, que é litoral de São Paulo, já há uma colônia muito forte portuguesa, então alguma coisa a gente já conhecia, já havia provado, mas depois há algumas coisas que lá não há, como as francesinhas, os ovos moles, e se ficasse um mês em Portugal, eu voltava lá para o Brasil com uns 200 quilos, e eu já não tenho poucos, já tenho muitos, mas a comida é espetacular, e o que é o povo? O povo, a malta, a malta, olha, se calhar o que há de melhor em Portugal, fui muito bem, estou percebido, e as pessoas, eu não fui ao sul, não fui a de boa, o mais ao sul que foi a leiria, em todo canto, toda a gente me recebeu super bem, alguns amigos aí que eu conversava só pela internet, sabe, me abriram mesmo as portas da casa, isso não é pouca coisa, eu me senti muito honrado, me senti como se fosse da família dessas pessoas, lá no Brasil isso é um pouco mais comum, qualquer coisa, ah, entra para casa aí, mas não é em toda a zona que isso é comum, e eu sei o valor que isso tem, para mim é muito, quero chegar e abrir a porta da casa, ó Thiago, vem cá, toma um café, ó Thiago, almoça comigo, e a recepção da malta aqui foi impecável, e depois com a malta aí que já não havia tanta intimidade, me trataram bem a mesma aí, no Summer Allstance, muita gente que já seguia o canal lá da Autoplayers, foi conversar comigo, outros se calhar me viram e ficaram um pouco com vergonha, mas isso não precisava ser, é normal, mas não precisava ser, ah, então queria deixar um abraço aí não a toda a gente de Portugal, porque vocês são, ah, são o conteúdo do canal, o que é que achaste dos carros, o que é que achaste das preparações, o que é que achaste ali da, da Cádiz, e depois o que é que tu achaste daquele, do primeiro único evento que tu foste, e foste logo ao Summer Allstance? Não, estucar não me disse nada, é só chás, só charutos, ah, não, mentira, ah, não, mentira, ah, malta, isto aqui é, é altamente, ah, nós lá do, do Brasil sabemos que aqui, a principal cena na Europa tá aí na Alemanha, tá aí na Inglaterra, que eu não conheço, que são as principais, ah, cenas aqui da Europa, e os Tugas, vocês são foda, ah, são mais ou menos como os brasileiros, fazem muito com pouco, isso. Agora é que disseste tudo. Eu tava a dizer no meu canal, ah, só que vocês fazem ainda melhor que nós fazemos lá, ah, aqui como lá, ah, está sendo que está agora na internet, que os gás fazem algumas parvoreces do outro aí, ah, tudo a troca dos likes, mas isto cá é muito menos do que lá no Brasil. Aqui a malta leva a coisa mesmo a sério, ah, os projetos são todos muito bem conseguidos, ah, e depois tava a falar do evento, ah, lá no Brasil, os eventos lá de, de, de carro são, como se fossem grandes cafezadas, não há pra essa eleição, então se junta mil, mil duzentos carros, que é, isso é muito, mas a qualidade nem sempre se apresenta em todos os projetos. A verdade é aí um quarto de um evento de mil carros, aí um quarto é que vai ter coisas ao nível, ao parcerio que há aqui. Ah, então, e depois aí a questão das restrições legais, a gente sabe que aqui em Portugal não é fácil o gás ter um carro aí montado da maneira que a gente gosta, sabe que isso é complicado. No Brasil já há mais facilidade, consegue meter tudo ao local. Lá é o documento e aqui é o livreto, como dizem. Lá no Brasil consegue se legalizar tudo, quase tudo, quase tudo. Aí o que não consegue mais legalizar é uma cenita aí como o Xenon ou... Uma coisa básica. Mas é muito pouca coisa. Eu acho que quase tudo pode se meter ao, ao livreto e aí roda uma boa. Hoje em dia a polícia sequer, sequer para, tanto os carros aí como antigamente, porque a malta... Há muito aí, às vezes a malta acompanha aí os canais do Brasil e os gás fazem aquela ceninha. Ah, porque a polícia me parou e me levou o carro, mas pronto. Levou o carro porque o gás quis, porque se quiser bota tudo como tem que ser. Gasta dinheiro e legaliza. Aqui não. Aqui estamos ainda, ainda estamos muito verdes em relação a isso. Já demos um passo, e claro que foi poder legalizar já antes pneus, mas há muita coisa ainda para andar para frente. E eu estou com os processos que isso andam. É. O que ajudou isso lá no Brasil é o mercado. Porque a moeda lá no Brasil é sempre... Já foi menos, mas é sempre um pouco mais... A moeda tem menos valor do que a moeda americana ou do que o euro, do que o dólar ou do que o euro. Então o mercado nacional desenvolve-se. Então aí há lá muitas marcas nacionais e essas marcas acabam de fazer uma pressão, dão emprego a muita gente e aquilo ali não pode fechar, não pode deixar de existir. E então houve uma pressão aí. É um mercado muito grande que não houve muita opção para o governante, se não legalizar aquilo ali. E é bom para o governo, porque eles arrecadam o dinheiro referente aos documentos. E é bom para a empresa e é bom para a gente que gosta. Fica bom para todo mundo. Então foi bem produtivo conhecer a cultura automóvel daqui, o cenário. Não só a cena dos tans, mas também do aço, como dizem que é a malta que gosta mesmo de acelerar, as preparações. Isso aqui é um mundo completamente diferente, porque lá no Brasil não temos carros a diesel. Lá as preparações são tudo no etanol ou no álcool. Raramente gasolina. A gasolina lá só nos carros mais novos aí, que já são turbina de fábrica. A malta faz a repro, que está muito em alta lá. Mas quando é a malta do aço mesmo que vai turbinar um carro que não é de origem, é sempre no álcool. Então a cena de ver como é no diesel foi bem interessante. Depois ouvi aí os mata velhos. Isso é muito característico de Portugal, lá não temos. Adorei. Eu já havia, por acaso já ouvia, tinha ouvido falar nos mata velhos, mas não percebia muito bem o que era. Aí estou aqui por conhecer de perto e porque eu segui por causa do nome. Isso aí foi mesmo muito fixe. Então é um mundo completamente diferente. Eu gostei muito de conhecer. Voltas cá, para Portugal? Ah, gostava imenso. Gostava imenso, mas vamos ver. Já estão aí para quase dez anos que eu estava a planejar vir para cá. Espero não demorar tanto para voltar. Espero que volte. Para o ano vai ser difícil. Por mim gostava de vir ao Summer aqui todo ano. E essa coisa do Summer on Stance calhou porque houve um pouco de bom amigo meu, você sabe, para estar aqui em Portugal, para ficar na casa dele. E acabou de botar tempo na minha vida. Também estive na tua. Estive na casa do Danone igual ontem lá, fui provar a Francesinha. E então... E depois conheci um pouco o Porto. Eu conheci um pouco o Porto, fazer aquelas cenas de turista. Aí então aproveitei para além de fazer as cenas de turista, de vir a essa época porque quase toda a malta aí da cultura automóvel ia estar lá. E a maioria dos gajos aí que eu conheço ia estar para lá. Faltaram um ou dois aí do Sul que por acaso não puderam vir. Mas... No geral... No geral a maior parte dos gajos que eu tinha a contar que estava lá. Estava o Viegas lá do Algarve. E a malta do South Dubs lá. O Diniz. O MK3 de um dos melhores do Portugal para mim. A minha filial. Não conheço todos, mas dos que vi. É um dos mais bichos. Por acaso já filmaste o canal. Não. Não. Acho que não. 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 Está aqui a dica. Está aí a dica. Fica a dica. Como dizemos no Brasil, fica a dica. É, mas é que é um bocado longe então já fica... Então... Estás a ver? Ficava um bocado complicado. Aí uma semanita já não chegava. Eu teria que estar aqui dois meses para ir ao Algarve, para ir a Lisboa, para ir ao Porto para encontrar toda a gente. Então... Aproveitou-se o evento. Aproveitou-se o evento. E é isso malta. É um meio diferente tentar dar uma ideia de uma pessoa de fora que não está habituada a Portugal, porque é mesmo a primeira vez que veio cá. E era para saber a opinião dele. E foi positiva. Certo malta? Com certeza. Um abraço. Não se esqueçam de passar no canal do homem, que vai estar nas inscrições. Certo? Fiquem bem desmaiados. Até já Portugal. Um abraço malta. Tchau.